Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente está aqui a turma toda Padrinho Marcelino ali Juscelino lá Romero, Romero? Romero? Romero está surdo já ali Está meu tio aqui Manoel Cantola para dentro, está o Ninho Está uma turma bacana aqui, a gente está fazendo o Alpen da minha casa, não é Padrinho? Se Deus quiser hoje nós passamos o rodadinho Hoje nós cobramos, se Deus quiser Olha ali como está, vou trocar o celular aqui para mostrar a vocês como mudar a câmera como já está o andamento aqui Ó pessoal, aqui a gente já botou todos os quatro espigão da casa Aqui está fazendo as boquinhas para encostar aqui no espigão as linhas, né? E ali já está botando o barrote que vai parafusar agora ainda na parede com a vara roscada roscável para segurar os outros cabos daqui Está vendo ali como está ficando? E o sistema os mantor trabalhando aqui o João olha, né João? Olha como está ficando Olha como está ficando Estamos dando um talento hoje aqui Olha, chegou o Arnaldo também, olha todo mundo por aqui hoje quando estiver o andamento mais elevado eu mostro para vocês tá ficando show de bola, não tá? Hoje, Deus quiser, logo a gente termina e cobre aí você pode fazer. aqui, eles tem uma receita aqui, a gente não vai, cara como está... para fazer... tem nós não vai, vai? essa é que... não vai, vai, vai. é, não vai, vai... É, não vai. Não vai, vai, não vai. Não vai, não vai. é, não vai, vai, vai. é, sim, é... é, 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 é... Isso aí foi usado para derrubar madeira antigamente, né? Já viram essa ferramenta aí, ó? O traçador. Isso que o pessoal derrubava madeira antigamente, né? Era para fazer tábua. E era? Agora é o traçador lá. E ficou ouro, é só a gente quando enxoa agora. Já botou os de lá também, ó. Daqui a pouco é só jogar o caibiar aqui em cima, engraçadeira. Ó, copa, a mané está finalizando aqui a emenda da linha, né, mané? Ali falta a gente fazer um empenazinho, mas depois a gente faz. Jaca a madeira em cima, né? É. Vai precisar que depois nós, se tiver a forma dele, aí completa aqui. Assenta os tijolos, né, que falta. É. E ali do outro lado, ó. Tá meio que ia pegando os prédios em cima. Padrinho Marcelino, ó, dando uma olhada ali embaixo. Tá aprovado? Tá aprovado, tá aprovado. E os caras, bó, o resto da telha acabou de chegar. E o que não tá aqui, ó? Tá ficando bom aí agora. Tá ficando bom. Feu de bola, não tá, pessoal? Ficando, graças a Deus. Eu vou parar de fumar aqui, tu vai ajudar ali agora. Ó, pessoal. Agora é hora do almoço, ó. Feijãozinho tropeira aqui. Galinha caipira, capoeira. Saladinha, arroz branco ali. Coca-Cola. Né, Romero? É, isso aí, pessoal. E aí, Patrinho? Tá dando certo. Tô sucesso? E aí, Josselino? O canal Josselino Rocha. Meu tio aqui, ó. Tá divulgando. Tõe ali, ó. Pronto. Vamos botar mais tarde no link dos canais, tudo ali na descrição do vídeo, viu, pessoal? Beleza. Quem vem ajudar hoje. Vai ser todo mundo divulgado aí. Vamos comer agora que tá morrendo. Vamos botar pra terminar a obra. Vou pra caramba. Ó, pessoal. Aqui tá o sistema aqui, ó. Padrinho Marcelino, pegando ali, aí, ripa. Ali tá meu tio, Romero Dazar, Tomy Mendes, Juscelino, Brito, Manoel, cantor, Arnaldo, irmão do padrinho. Padrinho Marcelino e Gobi, ó, ali embaixo sentado. Dando cobertura. Olhando o movimento ali. Gobi tá dando cobertura. Olha, pessoal, como tá ficando. O meu é o mestre de obra ali. O tamanho, acaso, vai ficar outro agora quando coloca o Alpenio. Graças a Deus. Ó, tá ficando lindo, tá, pessoal? Veio muita gente, ó. Aí, adiantou o serviço todinho, graças a Deus. Mais tarde é só jogar até em cima daqui a pouco. E tá pronta. Agora não que tá aparecendo na casa. Ó, pessoal, começando aqui, ó, já. Mané tá terminando ali de serrar a última ripa aqui. Aqui tá o Romero. É isso aí, pessoal. Tá saindo meio preto aqui e meia besteira. Mesteira, besteira, não tem problema. E o sistema aqui, ó, é assim, é um terminando de ripar. O padrinho Marcelino já tá cobrindo ali, ó. Já tô aqui, ó. Começando aqui a coberta. A coberta. A coberta da casa do meu afilhado aí. Vamos começar. Eu vou parar de filmar aqui pra jogar até pra cima. Bora começar, Arnaldo? Bora. Bora, Gobeu? Bora. Olha o Gobeu aí, ó. O Salino ali, ó. O Salino ali, ó. Tá todo mundo aqui. Vamos começar agora. Tá quente. Pessoal, olha como tá ficando aqui, ó. A coisa linda que tá aí. Tá, Gobeu? Simone. Simone dando uma força ali, ó. Vem ajudar aqui. Ali tá o Arnaldo. Quase 10 minutos aí já, né, Rob? Tá. Finalizando, né? Tão finalizando, graças a Deus. Depois de um dia grande de trabalho. Olha como tá ficando aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Olha. Aí ali a gente vai rebocar, viu? Em pena ainda, quando vem a chumbasteia. Aí a gente vai rebocar ela. Ah, vim, nossa. Agora tá ficando coisa linda, viu? Vou dar a volta ali pra mostrar. Como tá ficando do lado de cima. A gente tá trabalhando ali. Romero, Mané. Aqui é meu tio, ó. Pedreiro profício aqui, veio de Minas. Olha ali, ó. A doutora forte tá ali. É, estamos aqui. Mané, FN e Tonho Mendes, né, Tonho? Não tem muito mais no canal. O que é isso, Tonho? Calma, Tonho Mendes. Tonho Mendes tá nervoso. Aqui, ó. Aí ali tá o... O Josselino. Como é o teu canal, Josselino? O canal Josselino Rocha. Josselino Rocha. Vai ficar na descrição do canal dele, pessoal. Sigam lá, se inscrevam. Ajudem ele também. Ali tá o Romero de Azar. Opa! Olha aí, Romero. Falta só esse lado aqui, pessoal. Pra gente terminar. É quatro e meia da tarde, ó. Um e cinco horas a gente termina. Eu tava em cima, desci agora pra dar uma filmadinha aqui. Tá ficando ouro. Vocês tão gostando aí? Diga aí o que vocês acharam desse jeito aqui. Se gostaram, dê a opinião de vocês aí. Eu já vou tirar até o plástico da porta. Minha janela aqui já abriu, ó. Já precisou não precisar mais de plástico. E ela aqui, ó. Eita, aqui é um tijolo. Isso aqui foi um preguinho que eu botei pra cuidar, mas depois pronto. Aqui, ó. Depois vamos passar uma máquina aqui embaixo pra ela não ficar sem emperrar. Ali tá os ovos de uma galinha minha, um lindo galinha, que ela tá colocando aqui dentro de casa. Deixei uma brechinha pra ela entrar. Já tem dez ovos com um galo branco. E aqui eu vou tirar o plástico aqui. Pessoal, aqui o estorninho a gente usou pra de água pra umas coisas, mas eu vou ajeitar eles. Aqui tá a porta. É só... A mesa, quer dizer, é só limpar ela. Daqui a pouco eu vou ajeitar ela. Ou amanhã eu venho ajeitar. Mas olha aí, ó. Vou tirar esse plástico aqui, e agora... Eu tenho uma penda, né? Agora pode chover. Graças a Deus que não vai me atrapalhar aqui mais não, hein? Atrapalhar minha porta. Olha o dia de solminho que foi hoje aqui, ó. Beleza pura, né? Daqui a pouco eu volto pra encerrar esse vídeo e mostrar como ficou o resultado dela toda completa. Pessoal, estamos encerrando por aqui hoje, ó. Graças a Deus. E essa turma grande aqui, ó. Olha como ficou a casa aí atrás, ó. Muito obrigado, Juscelino. Como é o teu canal, Juscelino? Canal Juscelino Rocha. Juscelino Rocha. Vou deixar aí, pessoal. Se inscreve lá no canal dele. Romero das Artes, né? Você já conhece. Vou deixar também. Se inscreve lá no canal dele. Manuel FN. Se inscreve lá no canal dele também, hein? Vou deixar os canais de todo mundo aí. Me ajudar demais aqui na obra. Tá o Arnaldo ali, ó. Muito obrigado, também. Arnaldo não tem canal ainda mais a fazer, né, Arnaldo? É, se Deus quiser, né? Vamos fazer. Arnaldo é engenheiro forte aí, viu? Meu tio ali atrás, obrigado. E Tom Mendes. Cadê Tom Mendes? Ele tá desgostoso. Pessoal, muito obrigado. Ajuda o pessoal aí, viu? Se inscreve, dá o joinha. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal aí também, né? Quem não for inscrito. Se inscreve com força no canal deles, viu? Foi quem me deu a força. Eu já terminou o Open todinho aqui. Graças a ele. É de sábado. Deixar ele tá curtindo, às vezes, com a família pra vir aqui me ajudar. Me ajudar, se vocês puderem ajudar eles também, viu? Me segue no Instagram também. E é isso aí. Compartilha esse vídeo. Fiquem todos com Deus. E até mais. Valeu, pessoal. Valeu. 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 Valeu.